É gente, o Caio também trazendo de vez em quando outras informações, não é sempre só aquele, como vocês dizem muitas vezes, aquele negador ali, não, não, não sou não gente, não sou não, acredito no bichinho, mas estou questionando muito. Mas, como eu mostro sempre de novo nos nossos vídeos, quando a gente traz vídeos das nossas viagens, agora daqui para frente vou trazer novamente vídeos quando eu vou começar a subir nas montanhas, etc, trazendo junto informações, mas falando da igreja, religião, etc, etc, muitas vezes sou condenado também por isso, mas gente, a vida é essa. Hoje eu vou falar do navio de cargo que se encontra atualmente no mar, se calcula com mais ou menos 4 mil veículos em chamas. Talvez vocês já ficaram sabendo, muitos talvez ainda não. Então, o incêndio deflagrou em um navio no caminho da Alemanha para os Estados Unidos. Um navio de cargo de quase 200 metros de comprimento foi carregado com milhares de carros novos, incluindo marcas de carro de alto preço. Talvez vocês já viram vídeos desse navio em chamas, realmente. Um navio carregado com carros da Volkswagen pegou fogo no Atlântico. O chamado navio carregado com carros, disse um porta-voz da Volkswagen, agora sexta-feira. Entretanto, a tribulação deixou o navio e não há vítimas. A Volkswagen está atualmente fazendo um balanço da situação. O navio estava a caminho do porto principal de Emden para os Estados Unidos. O porta-voz não disse quantos carros o navio transportava. Também não estava claro se e com que gravidade os carros haviam sido danificados. Uma porta-voz da empresa Audi confirmou que veículos do fabricante estavam a bordo do navio, juntamente com outras marcas da Volkswagen. Então, todas as marcas da grande Volkswagen se encontravam sendo transportadas da Alemanha para os Estados Unidos. Além disso, existem cerca de 1.100 carros da marca Porsche, disse uma porta-voz da empresa. 1.100 carros, sabe? Aqueles Porsches luxuosos, né? De acordo com reportagens da mídia, disse que o navio transporta quase 4.000 veículos do grupo. O navio está avorando a bandeira do Panamá e tem cerca de 200 metros de comprimento e foi construído em 2005. O incêndio deflagrou na quarta-feira em um dos deques dos carros, noticiou o jornal português público, citando as autoridades. Vídeos na internet mostravam a fumaça branca que saiu do enorme navio. Talvez até vou colocar uns vídeos desse também no nosso canal, no Telegram Caio Alemão, talvez, né? Ó, vocês também. Uns e outros perguntam, ó Caio, você tem dois canais? Como eu entendo, é apenas um canal, mas é dividido entre um, onde só eu posso colocar as informações nossas, que vocês podem até comentar, mas que também automaticamente é publicado num grupo, onde todo mundo se encontra. Assim, pelo menos até hoje eu percebi. Também não me entendo muito bem com a tecnologia. Isso provavelmente uns e outros de vocês já perceberam, porque uns e outros também dizem, ó Caio, troca essa câmera com esse olho de peixe, pega uma de 360 graus e tal. Mas vocês esquecem, gente, que nem todos querem ser filmados, sabe? Então, talvez vocês já perceberam, muita gente com os quais eu converso, antes de conversar, eu pergunto, ó, posso te filmar e tal. Agora, depois que eu já fiz um vídeo com eles, não pergunto de novo, né? Lógico. Mas é por isso que eu, assim, tô meio assim, continuando com essa maquininha aqui. É um ponto. Outro ponto é que eu acho, assim, a imagem da câmera, tanto quanto o áudio, né? A câmera é muito bom, né? A minha voz aparece muito clara, os cantos dos pássaros, a água, a gente escuta muito bem. Então, por isso, eu prefiro, por enquanto, ainda continuar com essa aqui, tá? Atualmente, não havia perigo de o incêndio atingir os tanques de combustível do navio, disseram as autoridades. O barco de patrulha Setubau da marinha portuguesa estava perto do navio, que se encontrava à deriva no mar, cerca de 170 quilômetros ao sudeste da ilha dos Açores. Mas, peritos de uma empresa holandesa de salvamento eram esperados na sexta-feira para examinar a possibilidade de rebocar o navio para o porto. É, uma vez um vídeo bem diferente, mostrando que nosso canal sempre continua aberto para outras informações, né? E isso também eu acho muito importante, não só ficar naquele foco coçado. Porque um dia isso tudo vai passar e aí nós vamos trazer também outras notícias e por isso a gente sempre traz de novo essas notícias, né? Pois é, gente, forte abraço, mão no coraçãozinho aqui. Até mais! Tchau!